Bom dia ou boa tarde, pessoal! Aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com a última semana do seu material do PET volume 2, ou seja, essa teleaula é baseada no PET volume 2 do nono ano do ensino fundamental, a sexta semana de língua portuguesa, tudo bem? Vale ressaltar também que, como eu sempre falo, é importante que você esteja com o material em mãos para acompanhar essa teleaula, tudo bem? Apesar de que eu sempre inicio com a sugestão de pesquisa feita pelo próprio PET, então a gente começa com a leitura de um site que foi indicado pelo PET, né, como um aprofundamento do tema que vai ser trabalhado no PET, mas quando é necessário, é importante que você esteja com o material em mãos para acompanhar a teleaula, tudo bem? Como eu sempre faço, eu disponibilizo o PDF da semana do PET, tanto no grupo da sua turma do WhatsApp, quanto no conexão, na sua turma virtual, na sala virtual de língua portuguesa da sua turma, tudo bem? Então, o PDF da quinta semana, quer dizer, da sexta, desculpa, da sexta semana do PET volume 2 de língua portuguesa, está lá no seu aplicativo do Conexão Escola, ou então foi disponibilizada no grupo da sua turma no WhatsApp, tudo bem? Vale lembrar também que, além de disponibilizar a teleaula, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no Conexão Escola, e o PDF, eu também sempre disponibilizo o formulário referente àquela semana do PET que está sendo trabalhada, ou seja, essa semana eu vou disponibilizar o formulário da sexta semana do PET volume 2 de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental, tudo bem? Então, esteja sempre atento ao grupo do WhatsApp e ao Conexão Escola, vale lembrar também que, para que você tenha acesso ao formulário, é importante que você esteja logado no seu e-mail institucional, tudo bem? Para facilitar, você loga com a senha do seu e-mail institucional no Conexão Escola, para facilitar, né? Ou no Google Classroom, ou Google Sala de Aula, ou no seu Conexão Escola 2.0. Assim, você vai ter acesso ao formulário, tudo bem? Por que eu digo isso? Porque ainda tem alunos de algumas turmas que estão com dificuldade de acesso ao Conexão Escola. Então, eles não conseguem conectar, né? Não conseguem ter acesso ao formulário, porque tem dificuldade do Conexão Escola e, consequentemente, tem dificuldade de logar no e-mail institucional. Então, é importante, para ter acesso aos formulários e todas as atividades que eu estou disponibilizando, pelo Conexão Escola, é importante que você tenha acesso ao seu e-mail institucional, tudo bem? Procure a direção da escola, Angela Teixeira, para sanar sua dúvida em relação ao seu e-mail institucional, tudo bem? Vale ressaltar que, na última semana, eu fiz uma busca ativa com todos os alunos no privado do WhatsApp, passando links e arquivos de tudo que já foi trabalhado até agora no seu Conexão Escola, tudo bem? Ou seja, somando com essa atividade que eu vou disponibilizar para você, já são seis semanas do PET volume 2 e de formulários, PDFs e teleaulas. E ainda, a partir da próxima semana, eu vou disponibilizar formulários referentes às atividades complementares do PET. Relembrando que as seis semanas do PET equivalem, quanto à sua carga horária, a 60% da carga horária e as atividades complementares vão equivaler a 40% da sua carga horária. Portanto, esteja atento às mídias que eu estou disponibilizando, não só eu, os outros professores também, tudo bem? Ou seja, tudo vai contar como carga horária e também vai ser avaliado, ou seja, vai valer nota, tudo bem? Então, esteja atento, tanto às atividades de língua portuguesa, quanto às atividades dos outros conteúdos. É importante que você esteja atento e não deixe acumular, porque, como vocês notaram, esse bimestre, os PETs, não tem só quatro semanas. Os PETs têm seis semanas de atividades, além das atividades complementares. Então, não deixe acumular, não deixe para a última hora. Se você está com dificuldade de acesso ao seu Conexão Escola, de acesso ao seu e-mail institucional, procure a supervisora ou, então, alguém da direção da escola para sanar a sua dúvida quanto ao acesso ao seu e-mail institucional. Tudo bem? Dito tudo isso, ficou bem prolongada essa abertura da nossa teleaula, vamos para a teleaula em si. O tema da nossa teleaula de hoje diz respeito a um gênero textual específico, que é o editorial. Tudo bem? Então, vamos lá para o texto. Então, pessoal, o que a gente tem aí, ó, é um fragmento que eu tirei aí do material do PET. Então, seja pela forma impressa, seja pelo seu smartphone, seja pelo seu computador, agora é a hora de você tentar acompanhar a teleaula. Quando chegar na parte da pesquisa que eu fiz, como a pesquisa da sugestão do material do PET, aí realmente não consta no seu material do PET. Tudo bem? Aí você acompanha o que está aparecendo aí na tela. Mas agora, nesse momento, é o que está aí no seu material, que foi disponibilizado em PDF. Tá bom? Então, vamos acompanhar o que fala aí no PET de vocês. Ao tema, editorial. Prezado ou prezado estudante? Nesta semana, você vai ler e analisar um editorial importante, gênero argumentativo, encarregado de explicitar a posição de um veículo de comunicação. Uma boa semana e bons estudos. Breve apresentação. O editorial é um gênero discursivo que tem a finalidade de manifestar opinião de um jornal ou algum órgão da imprensa. Sobre acontecimento importante, geralmente polêmico, no cenário nacional ou internacional. Não é assinado, normalmente, porque não deve ser associado a um ponto de vista individual. Ou seja, pessoal, o editorial, ele diz respeito à opinião, não de uma pessoa, mas, teoricamente, à opinião de uma empresa, de um jornal, por exemplo. Então, às vezes, vocês acompanham numa retificação de alguma coisa que é feita no Jornal Nacional. Às vezes, o William Bonner faz a leitura de um editorial, certo? Então, o que acontece? O editorial, que às vezes é lido pelo âncora do telejornal, como, por exemplo, o William Bonner, o texto do editorial não é a opinião do âncora que está lendo aquele texto. É a opinião da empresa. No caso, que a gente vê lá no Jornal Nacional, quando é lido um editorial no Jornal Nacional, aquele editorial está expondo a opinião ou um posicionamento da empresa Rede Globo. Tudo bem? Então, existe também editorial na Rede Record, na Folha de São Paulo, na revista Veja. Ou seja, tudo aquilo está expressando um ponto de vista, um posicionamento da empresa e não um posicionamento individual. Tudo bem? Ou seja, às vezes, o jornalista que trabalha para determinada empresa, ele tem que seguir aquele editorial, certo? Tem gente que pode argumentar que isso é uma forma de censura, de imposição da opinião. Mas, em alguns casos, o jornalista, ele segue o editorial da empresa. Ele não pode fugir muito da opinião da empresa. Ele não pode bater de frente com o patrão dele, vamos falar assim, né? Então, isso aí é um pressuposto que é utilizado para a empresa apresentar qual é o ponto de vista dela, ok? Então, para isso que é usado o tipo de texto reeditorial. Então, vamos lá. Ele faz uma sugestão de pesquisa. Aí, o material do PET de vocês tem esse link aí que é sugerido e quando foi feito o acesso dessa pesquisa aí. Como eu sempre falo, essa sugestão de pesquisa é um aprofundamento ao tema. Ou seja, você vai entrar nesse site aí e vai perceber que existe uma explicação mais aprofundada desse tema que está sendo abordado. Tudo bem? Como não tem aí no PET, eu sempre faço essa pesquisa para vocês. Então, vamos para ela. Então, agora esse material que eu vou apresentar para vocês aí não está aí no material do PET de vocês. Então, vamos acompanhar aí na tela. Tudo bem? Vamos lá. Texto editorial. Daniela Dayana, professora licenciada em letras. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem o jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada sessão do jornal. Ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, entre outros. Os textos são organizados pelos editorialistas que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, revista, jornal, rádio, etc. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como carta ao leitor ou carta do editor. Como fazer um editorial? Para produzir um editorial, inicialmente, é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora presente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Estrutura. Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em três partes principais. Então, vamos para ela. Pessoal, isso é importante para quem está interessado em aprender a produção textual. Normalmente, o que é cobrado em Enem, por exemplo, é exatamente esse formato de texto, que a gente chama de dissertativo argumentativo. Então, qual que é a forma base do texto dissertativo argumentativo? É basicamente essa daí. Ele vem como a introdução, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura, um desenvolvimento, que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, e a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Aí nós temos dois exemplos que é apresentado aí na pesquisa. O primeiro é um editorial de jornal, protestos no Brasil e a crise econômica. Lembrando que isso aí é um posicionamento do jornal em relação a esse tema aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Desde o ano passado, nos deparamos com diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do país. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no geral. O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito, são frases do tipo Aonde vamos parar? Isso é culpa do PT. Estamos afundando? O preço das coisas aumentam e o nosso salário nunca. Essas frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica cresce cada vez mais no país e os que têm possibilidades mínima parcela estão deixando o Brasil para terem vidas melhores longe da nação verde e amarelo. Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais sobre a política e a economia e, na maioria das vezes, são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país de ordem social, política e econômica tem somente uma alternativa, um investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade, pluralidade e gênero. Mas isso é somente a ponta do iceberg, ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase, salve-se quem puder, deve ser mudada para salvemos o nosso país todos juntos. Então, a equipe Folhetim de Minas. Então, lembrando que isso aí é uma opinião exatamente do Folhetim de Minas, da equipe. Não é uma opinião, não representa a opinião de uma pessoa, mas é a opinião da instituição, ok? Ou seja, do jornal. Vamos para o próximo exemplo. Editorial de revista. Neste mês de Natal, celebramos o nascimento do menino Jesus. Nada melhor que reunir a família e curtir esse momento tão especial de encontro, amor, compreensão e tolerância. Por conta disso, a revista feminina, neste mês, apresenta um artigo sobre a origem e história do Natal, além de oferecer dicas de presentes natalinos para toda a família. Ademais, você não deve perder as novidades sobre a moda neste verão e, ainda, ficar alerta no artigo sobre os melhores conselhos para economizar. Para além disso, apresentamos diversas dicas de viagem para esse final de ano em todas as regiões do Brasil e muitas receitas natalinas práticas, rápidas e fáceis de preparar. Aproveite o final do ano para se divertir com toda a família e amigos e não se esqueça que o espírito de Natal deverá ser aproveitado para nos tornar pessoas cada vez melhores. Enche o seu coração de tudo o que há de melhor, amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. Desejamos-lhes boa leitura e um feliz Natal. Equipe Revista Feminina. Então, lembrando que isso aí é o editorial, representa a opinião da revista e não a opinião de um indivíduo. Tudo bem? Então, vamos continuar aí. Características. Tal como vemos nos exemplos acima, as características dos editoriais jornalísticos que se destacam são caráter objetivo e subjetivo, linguagem simples e clara, textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade, textos relativamente curtos. Então, aí de onde foi feita essa pesquisa, né, pessoal? Todamateria.com.br, texto editorial, e foi feito acesso a esse texto por mim no dia 21 de 6 de 2021. Tudo bem? Por que a gente faz a referência do acesso? Porque o site pode ser modificado mais para frente, entendeu? Então, até esse momento, era esse texto que estava nesse link aí. Tudo bem? Então, e vale ressaltar que é importante a gente fazer a referência para exatamente mostrar para você que não fui eu, professor Frederico, que escreveu esse texto. Esse texto retirado desse link aí. Tudo bem? Então, para até não haver nenhum tipo de acusação de plágio. Tá certo? Então, esse texto não fui eu que escrevi e eu estou provando para você através dessa referência bibliográfica aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos retornar aí todos com o PET em mãos. Vamos, a partir desse ponto aqui, desse slide, a gente tem o material que está aí no PET de vocês. Tá bom? Então, vamos acompanhar. Lembrando que é o PET, volume 2, nono ano do ensino fundamental, a sexta semana do PET de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá. No decorrer deste plano de estudo, vimos que a ideia do Foram Felizes para Sempre ainda está muito presente no imaginário das pessoas. Para concluirmos deste volume, vamos realizar a leitura de um editorial que foi publicado na revista Mente e Cérebro. Ao ler e analisar o texto, procure identificar as questões em discussão e refletir sobre a forma como elas são apresentadas. Vamos lá. Felizes para sempre? Quem dera. Em tempos de tão pouca tolerância consigo mesmo e com os outros, manter relacionamentos amorosos, duradouros e felizes parece um dos objetivos mais almejados entre pessoas de variadas classes sociais e faixas etárias. Fazer boas escolhas, entretanto, não é tarefa fácil. Haja vista o grande número de relações que termina, não raro, de maneira dolorosa, pelo menos para um dos envolvidos. Para nossos avós, o casamento e sua manutenção, quaisquer que fossem as penas e os sacrifícios atrelados a eles, era um destino quase certo e com pouca possibilidade de manobra. Hoje, entretanto, convivemos com a dádiva de por vezes tornar, que por vezes se torna um ônus, de escolher se queremos ou não estar com alguém. Continuando. Um dos pesos que nos impõe a vida líquida, repleta de relações igualmente líquidas e efêmeras, como escreve o sociólogo Zygmunt Bauman, é uma possibilidade de tomarmos decisões e arcar com elas. Filhos ou dependência econômica já não prendem homens e mulheres uns aos outros e cada vez mais nos resta descobrir onde moram, de fato, nossos desejos. E não falo aqui do desejo sexual, embora seja um aspecto a ser considerado, mais do que realmente ansiamos, aspiramos para a nossa vida. Mas para isso, é preciso primeiro localizar quais são nossas faltas e nos relacionamentos a dois, elas parecem ecoar por todos os campos. Aí faz uma referência a quem é esse Zygmunt Bauman, né? O sociólogo polaco Zygmunt Bauman, nascido em 1925, é considerado um dos grandes pensadores do século XX. Entre os estudos que ele realiza está a investigação sobre as sociedades ocidentais do período pós-guerra. Ele é o autor da noção de sociedade líquida por oposição à sociedade sólida. Em seu livro Modernidade Líquida, ele afirma que uma sociedade sólida é aquela em que as estruturas da organização social são construídas com base na coletividade e no bem comum. Já a sociedade líquida é aquela em que as estruturas são baseadas em relações individuais, marcadas pelo consumo, com indivíduos focados na busca pela liberdade e pelo prazer individuais. As sociedades ocidentais do período pós-guerras seriam, segundo ele, sociedades líquidas. Assim, ele entende que uma vida líquida é aquela orientada pela busca do prazer efêmero. O que ele está querendo dizer com isso? Que hoje a sociedade, pessoal, ela é consumista, ela é individualista. Então, no tema que a gente está abordando, por isso que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de se relacionar. Por isso que os relacionamentos têm mais dificuldade de serem, de terem um tempo maior, vamos falar assim, né? Por quê? Porque exatamente a crítica que está sendo feita aí, a sociedade hoje é uma sociedade líquida, que é individualista e é consumista, tudo bem? Então, por isso que existe essa dificuldade de relacionamentos duradouros, é o que a gente está vendo aí no tema que está sendo abordado nesse editorial, tudo bem? Então, vamos continuar o texto aí. Dividir corpos, planos, sonhos, experiências, espaços físicos e talvez o mais precioso, o próprio tempo, acorda nos seres humanos sentimentos complexos e contraditórios. Passamos os primeiros 18 ou 24 meses da paixão intensa, um período de maciças projeções, nos quais a criatura amada parece funcionar como bálsamo as nossas dores mais inusitadas. Passamos a ver o parceiro como ele realmente é, um outro, e essa alteridade às vezes agride como se ele ou ela fosse diferente de nós apenas para nos irritar. Surge, então, a dúvida, nem sempre formulada, continuar ou desistir? Nesta edição, especialistas recorrem a inúmeros estudos sobre relacionamento afetivo para confirmar algo que, intuitivamente, a maioria de nós já sabe. Um, nada melhor que dividir alegrias com quem amamos, afinal, de que adianta estar juntos se não é para ser bom? Dois, educação e aquelas palavrinhas mágicas obrigado, por favor, desculpe, fazem bem em qualquer circunstância, principalmente se acompanhadas da verdadeira gratidão pelos pequenos gestos de pessoas com quem convivemos. Três, intimidade não vem pronta, é conquistada a cada dia, quando partilhamos nossos medos, segredos e dúvidas. Quatro, é possível aprender a agir de forma mais generosa consigo mesmo e com o nosso companheiro. E essa postura ajuda a preservar o carinho, a admiração e o amor. Óbvio, nem tanto. Se fosse, não haveria tanta gente em busca da felicidade conjugal. Boa leitura, Glaucia Leal, editora. Então, quem publicou esse editorial aí é a Glaucia Leal, né? Então, ela é editora desse, de onde está iniciando, né? Dessa revista, né? Então, o que acontece? Não é a opinião da Glaucia Leal, é a opinião da revista, tudo bem? E ela fala aí, ela faz uma introdução do que, quais são as matérias que vão abordar, vão ser abordadas, né? Dentro desse tema, tá ok? Então, pessoal, onde foi disponível, né? Onde está disponível, né? Em Mente e Cérebro, São Paulo, né? Do Eto Editorial. Então, disponível em Mente e Cérebro é a revista onde foi publicado esse editorial. Esse editorial, portanto, é uma opinião do Mente e Cérebro, tudo bem? Então, vocês vejam que o editorial também faz uma introdução ao tema que vai ser abordado durante todas as reportagens da revista, tudo bem? Então, o editorial, ele também funciona como uma propaganda, né? Ele vai levantar ou não o interesse do leitor naquele material, naquele conteúdo que está ali naquela revista, tudo bem? Revista, jornal, tudo bem? Então, ele funciona também como um incentivador do leitor. tá bom? Então, só que o que a gente vai falar aí, por exemplo, a presença das reticências aí, ó. O que que essas reticências podem significar? Essas reticências é como se o editor, né? Ele está, ou no caso, a editora, a Glaucia Leal, ela está convidando o leitor a se juntar e construir as conclusões, tá certo? Então, são só esses quatro pontos aí que vão fazer as pessoas terem um relacionamento duradouro? Não, né? Tem mais coisa. Então, o que que ela está falando aí? Que você também pode ser, chegar nessa conclusão que não é, às vezes, não é nem tão óbvia assim, tá certo? Então, essa reticência, no meu ponto de vista, é um chamado ao leitor para ele também ajudar a construir a conclusão desse tema, né? Concluir o que que é possível se fazer para que você tome a escolha, a escolha correta num relacionamento e que esse relacionamento seja um relacionamento duradouro. Tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios. Agora que você leu o editorial, seguem as questões para serem respondidas. Lembrando, pessoal, que, como eu sempre falo, são modelos de resposta, tá bom? Não quer dizer que a minha resposta está certa e se a sua resposta for diferente, a sua está errada. Na verdade, é um modelo de resposta. Talvez você tenha conseguido ver algo que eu não enxerguei. Então, coloque o seu ponto de vista, não simplesmente copie a minha resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. Qual é a tese defendida no texto lido, ou seja, a opinião da editora da revista sobre o problema apresentado? A tese defendida no texto lido é manter relacionamentos amorosos, duradouros e felizes parece um dos objetivos mais almejados entre pessoas de variadas classes sociais e faixas etárias. Fazer boas escolhas, entretanto, não é tarefa fácil. Haja vista o grande número de relações que termina, não raro, de maneira dolorosa, pelo menos para um dos envolvidos. Hoje, entretanto, convivemos com a dádiva que, por vezes, se torna um ônus de escolher se queremos ou não estar com alguém. Então, esse é o trecho de onde a gente pode concluir qual que é a tese. Ou seja, o que a gente pode concluir? Ou seja, a tese gira em torno da manutenção de relacionamentos duradouros em tempos que temos liberdade de escolher com quem queremos estar e com quem não queremos estar. Então, essa que é a tese. Tudo bem? Ou seja, gira em torno de relacionamentos, como é difícil manter relacionamentos duradouros nos tempos que nós vivemos. Antigamente, tinha aquela coisa, o divórcio era um pecado mortal. As pessoas não podiam se divorciar. Ou seja, muitas das vezes, os casamentos, eles eram casamentos escolhidos. Os pais que combinavam com os outros pais quem que ia casar com quem. Hoje, a possibilidade de escolha é muito maior do que era antigamente. Então, os relacionamentos hoje têm dificuldade de serem duradouros por vários outros fatores. Mas, exatamente o que ela está falando aí, que o direito da escolha também pode ser o que possibilita essa dificuldade de eu mesmo escolher. Será que eu quero viver mesmo com essa pessoa? Então, e mesmo tipo, ah, não deu certo, vou sair do relacionamento. Hoje, você tem muito mais possibilidade de escolha do que os nossos avós tinham, por exemplo. Ok? Então, continuando. Questão número 2. Segundo a editora, escolher se queremos ou não estar com alguém pode ser uma coisa benéfica ou uma dificuldade. Por quê? Então, vamos ver com o fragmento do texto. Um dos pesos que nos impõe a vida líquida é a possibilidade de tomarmos decisões e arcar com elas. Filhos ou dependência econômica já não prendem homens e mulheres uns aos outros e cada vez mais nos resta descobrir onde moram de fato nossos desejos. Aí, a minha conclusão. Ou seja, segundo ela, o peso das consequências de nossas escolhas são bem mais levados em consideração na hora de fazer uma escolha de com quem queremos ficar. Logo, é muito mais difícil tomar esse tipo de decisão atualmente. Então, exatamente, a gente leva muito mais as consequências das nossas escolhas em foco, né? Ah, eu vou escolher isso aqui, qual vai ser a consequência dessa minha escolha? A gente pensa muito mais nas consequências da escolha e por isso, muitas das vezes, é difícil de a gente tomar algum tipo de decisão. É isso que está sendo falado aí nesse trecho. Tudo bem? Quanto é difícil tomar uma decisão, fazer uma escolha, exatamente pelas consequências das nossas escolhas, né? Isso é, hoje em dia, tem um peso muito grande, né? na hora da gente tomar uma decisão. Ou seja, as consequências são um fator bastante importante na hora de se tomar uma decisão. Tudo bem? Continuando, número 3. Quais fatores, de acordo com a editora da revista, podem levar as pessoas a decidirem se querem manter ou romper um relacionamento amoroso? Então, a gente vai de novo para um fragmento do texto, tá bom? Então, dividir corpos, planos, sonhos, experiências, espaços físicos e talvez, o mais precioso, o próprio tempo, acorda nos seres humanos sentimentos complexos e contraditórios. Passamos os primeiros 18 ou 24 meses da paixão intensa, um período de maciças projeções, nos quais a criatura amada parece funcionar como um bálsamo as nossas dores mais inusitadas. Bálsamo é que faz uma analogia a um tipo de remédio para curar a ferida, né? Então, o bálsamo é o que traz o alívio. Então, no começo do relacionamento, essa analogia está dizendo o seguinte, que no começo do relacionamento, aquela pessoa age como um bálsamo para os nossos problemas, né? Ela alivia algumas dores. Isso no começo do relacionamento, quando tem toda aquela paixão, né? passamos a ver o parceiro como ele realmente é, um outro, essa alteridade às vezes agride, como se ele ou ela fosse diferente de nós apenas para nos irritar. Surge a questão, a dúvida, nem sempre formulada, continuar ou desistir? Então, pessoal, o que a gente percebe hoje é que depois que passa essa paixão, o vislumbre, né? Que vão falar assim, depois que cai a ficha, aí você começa a enxergar aquela pessoa como um outro ser humano, né? Como a pessoa que não tem, que não é perfeita, que tem suas dificuldades, tem as suas imperfeições, vamos falar assim, quando você começa, quando isso começa a entrar em choque, a pessoa começa a se indagar se ela vai continuar ou não com aquele relacionamento, tudo bem? Isso é um fator que não existia antigamente. Quando as pessoas casavam, ainda mais com o casamento arranjado, às vezes o casal nem se conhecia, né? Vai passar a conhecer, conhecer, talvez se apaixonar durante o casamento. E era uma ideia de um relacionamento sem volta, né? Que eles falavam que era até a morte, até que a morte os separe. Hoje a gente não enxerga mais assim, tudo bem? Por isso que, como é falado aí, os relacionamentos não são duradouros, tudo bem? Lembrando, pessoal, que eu estou tentando analisar o ponto de vista do editorial. Muitas das vezes se assemelha a uma opinião minha, mas eu estou analisando o editorial, tudo bem? talvez o meu ponto de vista pode ser diferente do seu. Ah, eu acho que o editorial não quer dizer isso. Eu estou tentando trazer para você o que a gente pode concluir lendo esse texto, lendo esse editorial. Tudo bem? Então, vamos continuar. Número 4. As reticências são usadas seguidamente no parágrafo final do texto. Levante hipóteses. Quais os possíveis sentidos desse sinal de pontuação no trecho? Então, as reticências, pessoal, normalmente, ela quer dizer que você está tirando um fragmento de um texto, você pode estar em um discurso direto falando que aquela fala daquela personagem foi interrompida, aí você utiliza reticências, tá certo? Mas, nesse caso aí, aí é uma interpretação minha, é uma hipótese que eu estou levantando, que essa reticência é como se fosse um convite da editora a você participar, a você chegar também naquela conclusão, que é a ideia de que como se fosse uma conclusão óbvia, ou não, talvez é muito mais complexo do que está sendo apresentado ali naquele texto, que você vai descobrir nas reportagens que vão surgir na revista, né? Então, também pode ser um levantamento de uma dúvida, né? Para você ficar curioso e descobrir se é realmente aquilo que está sendo falado ali no editorial, né? Então, essa que é a intenção do uso das reticências, o que eu acredito que seja, tudo bem? Vamos ver aí a resposta. Óbvio, nem tanto, se fosse, não haveria tanta gente em busca da felicidade conjugal. Nesse caso, o surgimento das reticências no final do último parágrafo pode se tratar de uma intenção de chamar o leitor a conclusões óbvias ou não. Lembrando que é uma hipótese, tá, pessoal? Talvez você possa levantar hipóteses diferentes da minha, tá ok? O que faz com que o leitor haja como um coautor no processo de produção da conclusão do texto com base nos argumentos apresentados. Tudo bem? É um convite do leitor a participar daquela obra, né? Ele chegar às suas próprias conclusões. Isso é uma hipótese que eu tô levantando, tá bom? Se você acha uma hipótese diferente, levante ela e coloque aí na sua resposta. Tá ok? Questão número 5. A editora apresenta argumentos demonstrando que o que sustenta a felicidade conjugal não é algo tão óbvio. Você concorda com os argumentos dela? Justifique sua resposta. Então vamos pra resposta. Lembrando que como é você concorda ou não com os argumentos dela? Então aí eu coloquei uma resposta de cunho pessoal, ou seja, é a minha opinião. Se a sua opinião for diferente da minha, não simplesmente copie a resposta, tá bom? coloque a sua opinião. É isso que a questão tá querendo. Tá lá, resposta de cunho pessoal. Eu concordo com os argumentos da editora. Em um claro processo de desconstrução do termo felizes para sempre, apresentado frequentemente no final dos contos de fada, o relacionamento entre as pessoas é algo complexo e praticamente imprevisível. Logo, não há nenhuma fórmula mágica ou receita para a felicidade plena. Existem inúmeros fatores a serem levados em consideração. Por isso, segundo a editora, é tão difícil tomar-se uma decisão de se tratar, de se estar ou não com determinada pessoa. A felicidade plena é uma ficção. Na verdade, luta-se pela felicidade diariamente e há dias que vencemos e há dias que se perde. Logo, a luta pela felicidade é algo ininterrupto. Ou seja, ela nunca acaba, é diária, a luta pela felicidade. Essa história de felizes para sempre é uma ficção, ou seja, é uma utopia. Não existe as felizes para sempre igual a gente vê lá em contos de fada. É uma luta diária, tá certo? Então, existem altos e baixos na nossa vida. A gente não pode seguir o que está lá no conto de fada, que lá não é uma realidade. Tá bom, pessoal? Por isso que eu falei que o felizes para sempre é uma ficção. Ok? Se você não concorda com a minha opinião, coloque a sua resposta, tá certo? Não simplesmente copie a resposta. Então, continuando. Número seis. Aí a gente tem uma questão de múltipla escolha, tá certo? Número seis. Decifrando textos e contextos. 2016. Sobre o gênero textual editorial, é correto afirmar que... Letra A. O editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião sobre algum assunto. Será que é isso, pessoal? Vamos ver. Letra B. O editorial expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. Será que é isso também, pessoal? Será que ele tem esse tom informativo ou ele é opinativo? Vamos ver aí as próximas. Letra C. O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. Letra D. O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade. Pessoal, isso aí é uma característica do editorial ou da reportagem? Então, vamos ver. Letra E. O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade sobre problemas políticos e sociais. o editorial é uma opinião coletiva de um grupo social ou é a opinião coletiva de uma empresa? Né, pessoal? Vamos ver lá. O que a gente pode responder aqui? A nossa resposta é letra C. O editorial representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. Pode representar a opinião de uma coletividade que está reunida, ou seja, dos funcionários que trabalham naquela empresa. Não é uma opinião coletiva da sociedade. Tá certo? O editorial é específico para determinar a opinião daquela empresa jornalística. Tudo bem? Por isso que a letra A lá, o editorial pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião sobre algum assunto. Não, não é característica do editorial. Ele não é individual. Ele representa aquele coletivo daquela empresa, a opinião daquela empresa. Tudo bem? Letra B. Por que que não é? O editorial expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. Isso é uma função do editorial ou do texto jornalístico, da reportagem. Isso é uma característica da reportagem, não do editorial. Por isso que a resposta não é letra B. Letra D. O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade. Não, isso aí também é uma característica da reportagem e não do editorial. E a letra E. Por que que não é ela? O editorial expõe a opinião coletiva de determinados grupos da sociedade sobre problemas políticos e sociais? Que eu falei, ela pode ser até uma opinião coletiva, mas não é de um grupo social, e sim da empresa jornalística que ali está sendo vinculada àquela opinião. Então, é a opinião dos funcionários da empresa jornalística. Você pode até argumentar que é uma opinião coletiva, mas não é da sociedade. É daqueles funcionários que trabalham naquela empresa jornalística. Tudo bem? Então, pessoal, aí a gente vai concluir, como todos sabem, são seis semanas desse PET, do segundo bimestre, e aí o PET faz essa despedida aí para você. Querido ou querido estudante, a chave para seu sucesso é continuar fazendo de novo e de novo aquilo que pensou, idealizou e tentou. Como disse o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, é preciso manter em nossas mentes palavras positivas, pois elas se tornam nossas atitudes e é necessário manter nossas atitudes positivas, porque elas se tornam nossos hábitos. Continue se cuidando. Então, aí as referências de onde foi tirado todo esse material aí de língua portuguesa, tudo bem? E, ou seja, o que que ele está querendo dizer com isso daí? Ele está querendo dizer que ele não foi simplesmente o autor, ele se utilizou dessas fontes aí para ele poder produzir esse material que a gente trabalhou, esse bimestre, tudo bem? Então, pessoal, como vocês perceberam, esse é o fim da nossa teleaula, ok? Eu espero, sinceramente, que essas teleaulas tenham auxiliado você na produção das suas respostas, ok? Não simplesmente copie as minhas respostas, tente produzir as suas respostas, tá bom? Não deixe acumular, essa é a sexta semana, mas lembrando que eu ainda vou disponibilizar mais duas atividades nas próximas semanas, lembrando que são sempre as segundas-feiras que tem atividade nova, lá no seu Conexão Escola ou no grupo do WhatsApp da sua turma, então esteja sempre atento às segundas-feiras para as atividades de língua portuguesa, lembrando que o bimestre acaba agora na metade de julho, tá certo? Você tem ainda algumas semanas para responder, quem ainda não respondeu nada, procure responder agora, não deixe acumular, tá bom? Porque é muita coisa, são seis semanas do PET e mais possivelmente duas semanas de atividades complementares, então fique atento às mídias sociais, tá bom? Eu desejo para vocês, que vocês continuem se cuidando, ok? Motive quem você conhece, que tem condição para tomar vacina, que vai poder tomar vacina, que tome a vacina, é graças à vacina que as aulas presenciais poderão retornar, tudo bem? Quando todo mundo tiver vacinado, tá bom? Que vocês fiquem com Deus, bons estudos, bom trabalho e até a próxima teleaula.